Oi gente, tudo bom? Esse é o 3 dicas e agora a Erika Minting, que cuida de mim, que está cuidando do meu estilo, por isso que eu estou mais bonita, como vocês andam falando por aí, né? Eu só revela, já tava tudo aí. Só revela? E agora você vai revelar 3 dicas especiais pra gente? Vou. Qual você quer começar? Não, primeiro nós vamos rodar a vinheta. Agora que eu já deixei a Erika sem graça, a gente dá um tempinho pra ela voltar a si mesma, né? E enquanto isso, gente, vamos lá, clica no cartão, inscrevam-se no canal da Erika, porque lá vocês vão encontrar dicas de moda e muito mais, né? Moda com conteúdo. Moda com conteúdo, o que é o conteúdo da moda? Bom, além de dicas práticas, eu levanto várias inflexões polêmicas. Ok, então já que estamos falando de dica, vamos colocar, vamos começar. São 3 dicas, a Erika. Primeira dica, que é a sua querida, a dica do batom. Ok, como você escolhe o batom certo pra sua vida? Muita gente coloca o batom em qualquer lugar, tipo, a pessoa coloca no braço, mas isso não faz muito sentido. A gente chega na loja e faz assim, né? É, na mão, tipo, não, não, não é legal. Não? Passar direto na boca não é higiênico, então o que você faz? Passa no dedo e aí você coloca o dedo na frente da sua boca com o batonzinho. Não testa batom aqui, testa batom aqui e põe na boca. Isso aí compara. Dica 1. Dica número 2 agora. Qual que é a dica? Quando você vai comprar calça. Tem um jeito certo, porque calça é sempre um mistério. Tem a vendedora que fala que a calça vai lacear quando ela tá apertada, às vezes fala que não laceia muito e de repente a calça tá gigante. Então tem um jeito pra fazer isso. Fazer o quê? Descobrir se a calça vai lacear ou não, é isso? Isso. Quando você prova a calça, você tá no provador, ninguém tá te vendo. Então você segura atrás do cos, agacha, fica ali uns 30 segundos, dá uns pulinhos agachados, se der. E aí quando você levantar, você vai ter ideia se aquele material laceia, se ele cede ou não. Gente, mas é assim, simples. E assim, como é que você viu? Você ficou lá uns 30 segundos, ela cedeu, quer dizer que ela vai ficar gigantesca. Aí você já sabe que ela vai ceder bastante, é, você vê se ela vai ceder muito, se ela não cede de jeito nenhum é porque se ela ceder vai ser muito pouco. Tá. Não é um bom jeito. Pra jeans acontece muito, mas eu gosto de fazer em qualquer tipo de calça. A dica número 3 é uma dica assim, pra pouca gente. Pra pouca gente. Não, não. Só que não que não, pra todo mundo. É, quando você tá meio inchado, que retém muito líquido por causa do calor, ou quando você sai e come aquela feijoada e dá assim uma inchadinha. E aquela tua roupa fica um pouquinho apertada. É, aí você pega um elástico e você ganha um centímetro a mais no cos. Tá, mas qualquer tipo de elástico. Aquele elástico amarelinho, só que ele não pode ser muito grande, porque senão ele vai ceder demais. Tem aquele elástico de silicone, qualquer elástico que seja resistente, mas não seja muito longo. Tá. E aí você vai prender o elástico no botão da sua calça, passar por dentro da capa e prender no botão de novo. Aí o cos aumenta um pouco. Só tem que cobrir com uma blusa. Não vai ficar saindo com o botão aí meio aberto por aí, meio mostrando que tá... É, cobre com a blusa, com o cinto, amarra um lenço, faz alguma coisa, mas ninguém precisa saber que você deu o truque na sua roupa. É, não é? Isso é muito importante. Exatamente. A gente tá rindo aqui, mas às vezes inchas. Grávida também, né, Erika? Grávida também aproveita essa dica pra fazer a roupa durar mais tempo. Então é um jeitinho que você estende o cos da calça. Viu? Três dicas práticas, três dicas simples que você pode usar aí na sua casa. E que você vai saber mais, só se se inscrever aqui no canal da Erika. Agora ela vai aparecer aqui do ladinho, então clica na carinha da Erika, gente. Inscrevam-se e acompanhem. Uma benção na minha vida, é tudo de bom. Então agora, ó, a Erika pode estar com vocês também, ó. Bem, gente. Um beijo. Tá bom. Vocês vão ver a Erika lá no canal dela, mas agora ela fica comigo. Um beijo. Um beijo.